Então pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui algo o qual eu havia achado bastante curioso lá no Facebook Até pouco tempo, isso aí havia acontecido há uns três dias atrás, antes de eu ser bloqueado de novo da plataforma Eu tomei um gancho de um mês por ter chamado uma mulher de feia, certo? Tá assim agora, né? Não, tá assim agora não, isso aí já vem ocorrendo já faz algum tempo Eu sou uma das pessoas que tá, digamos assim, marcadas no Facebook Porque havia recebido tanta infração, algumas injustas, algumas justas, né? Que justamente a plataforma, ela, qualquer coisinha que eu faça, qualquer espécie de ofensa a qual o Facebook havia entendido que eu tinha feito Ele me dá um gancho, geralmente de um mês, no caso, foi assim Eu tô há três dias, né? Eu fiquei três dias sem fazer post, sem fazer quaisquer comentários em quaisquer lugares E eu havia ficado um mês sem postar em grupos Ele me tascou isso aí, aí vou ter que aguentar Eu sei que tem aquele recurso de você fazer uma apelação, né? Mas, cara, isso aí nunca havia funcionado comigo Já havia feito esse tipo de coisa aí umas três vezes Demora semanas pra que mandem alguma resposta Certo? Mas, além de nunca ter funcionado comigo, né? Nunca eles terem dado algum parecer favorável Você acaba se enchendo, acaba praticamente se esquecendo da situação Então, sacou? Ah, então tá, o que... Ah, sim, inclusive, antes disso aí Algumas semanas atrás eu havia recebido um gancho de um mês por ter chamado uma mulher de gorda, hein? Você viu como é que tá a situação? Lá no Twitter, no X, ainda não tá assim Certo? Mas... Ok, cara, eu não quero ficar divagando tanto, né? Então, o que havia acontecido? Bom, eu frequento uma, digamos assim, fanpage Da adaptação de live action de Branca de Neve que a Disney vai fazer Inclusive, ela tava pra lançar no ano que vem Mas ela resolveu adiar, né? Por conta... Isso aí foi no comunicado oficial dela, né? Isso foi por conta da greve de roteiristas e tal Mas eu acho que não foi exatamente por isso Ou então, talvez não havia sido só por isso Isso é porque o Daily Wire, que é outra empresa Vai fazer uma adaptação em longa Em live action de Branca de Neve também, certo? E o pessoal tá falando que, porra, a Disney, ela declinou Ela adiou o lançamento do seu live action Justamente pra não competir com o Daily Wire Pra não ficar mais vergonhoso ainda pra Disney É porque, porra, a Disney já tá sendo bastante criticada Em relação à escolha pra atriz que vai interpretar a Branca de Neve Que é a Rachel Ziegler Que, porra, ela não tem absolutamente nada a ver com a personagem Não que ela não seja apenas Branca como a Neve É porque ela é feia Certo? Ela é simplesmente feia O pessoal tá metendo um malho até hoje Isso aí sempre vai acontecer Você pega que a situação piorou ainda mais quando a própria Rachel Isso aí através de algumas declarações dela Desceu o malho num movie animado de 30 e pouco Que, como todo mundo sabe, é um ícone global Certo? Por conta desse movie aí Que a Disney tá fazendo uma versão live action Ela falou que Ah, a Branca de Neve, ela não precisa de um príncipe Inclusive, ela chamou o próprio príncipe de stalker, né? Weird, weird Chamou de stalker e tudo Certo? É claro que o povão Que tá acostumado com o ícone global de 34 Iria torcer o nariz pra essas declarações, cara Cara, aí você pega, você saca como a Disney Ela é o que parece que tá vivendo uma espécie de relação masoquista, né? Porque, pô Você saca que a Brie Larson, que é a Capitã Marvel, né? Ela já havia dado uma declaração parecida, né? Falando que Ah, o que mesmo? Os homens brancos de 40 anos não precisam ver o meu filme Porque o filme não é pra eles Porra, cara É justamente o homem branco de 40 anos Quem acompanha o GB da Capitã Marvel Você acha que criança compra esse GB? Não Eu acho que inclusive, cara Em relação a Marvel e DC A criançada não compra o GB, cara Quem compra é Adolescente, jovem, adulto É o cara de 40 anos, né? Como eu havia falado Aí você conclui que esse pessoal Ele tem zero planejamento, cara Em relação a justamente instigar as pessoas a verem o filme Porque, porra Cara, eu acho que seria a mesma coisa De você ter lá o filme da Barbie E você falar em coletiva, né? Você sendo algum ator, né? E tudo mais Você falar que, ah, o Barbie Ele não é um filme pra mulheres É claro que vai dar uma espécie de marketing negativo Pra cima do filme Justamente pela merda a qual você havia soltado Então a Disney, ela tá muito doida, cara Ela quer perder dinheiro Por mais que tenham falado aí algumas semanas atrás Que os executivos lá, né? Haviam anunciado que dariam um tempo nas lacradas Mas, porra, cara Você investe milhões em um filme E você deixa os seus atores Obviamente em coletivas, né? Soltarem um tipo de merda aí A ponto de prejudicar o próprio filme Então, certo Eu não entendo esse tipo de comportamento, cara Porque, porra, cara Você mais vai fazer com que a maior parte do povo Não queira assistir ao seu filme Do que vá atrair a atenção dos lacradores, cara Porque os lacradores são muito poucos Certo? São muito poucos Aí depois, os próprios lacradores Vão falar que, ah, vocês aí que são Digamos assim, os nerdolas, né? Vocês deveriam ter assistido ao filme Vocês deveriam ter ajudado a Capitã Marvel Nem preciso afirmar que a admin da fanpage é lacradora É porque para defender essa adaptação que vai vir de Branca de Neve É lacradora, certo? Não é, digamos assim, uma pessoa normal E ela debateu com algumas pessoas que, sim, estão criticando a escolha A Zigla, que não tem absolutamente nada a ver com a Branca de Neve Que, inclusive, é feia É feia Eu não preciso dizer que eu fui um dos caras que está criticando pra caramba Aí, critiquei tanto que a admin, né? Quando... Não, eu fiz uma crítica específica que, inclusive Acabou fazendo com que ela tentasse virar a mesa contra mim Eu havia dito que a Zigla era feinha de rosto Mas que eu pegaria É que eu já tinha visto algumas fotos dela de biquíni É uma magninha comum Certo? Mas, de qualquer forma, cara Apesar de eu ter falado que ela era feinha de rosto E é feinha de rosto, sim É feinha de rosto, sim Eu pegaria, cara Certo? Eu pegaria, inclusive Mesmo se ela fosse inteiramente feia Talvez eu pegaria porque, cara Eu não sei se isso acontece com o homem em geral, né? Mas, pô, cara A mulher, ela não precisa ser necessariamente feia Pra exercer alguma espécie de atração sobre você Estou falando de uma atração física, né? Eu sei que o homem, geralmente, é mais visual do que a mulher Certo? Mas, o que? Ao menos no meu caso, cara A mulher não precisa ser necessariamente bonita, né? Pra me exercer alguma atração Certo? É só pra explicar aqui que Não sou nenhuma espécie de desesperado Ah, eu pego qualquer uma, não, cara Não mesmo Certo? Mas, tá Aí foi só eu falar esse tipo de coisa Foi só eu soltar esse tipo de texto aí Que a Admin pegou ele Fez um tópico lá Onde pôs a minha foto Ao lado da foto da Rachel Ziegler É, e botou, né? Justamente, o povo me desceu mal E foi o que aconteceu É, é como se fosse assim Ah, pô, o sujeito é feio Então ele não pode chamar a Rachel de feia, né? A Rachel que é linda Que é maravilhosa de feia É, e teve mais de mil comentários A maior parte deles Foram de mulheres Que se sentiram ultrajadas Justamente por um feio ter Chamada a Rachel Ziegler de feia E de... Ah, ele tinha dito que Pegaria ela, né? É como se ela fosse uma espécie De pedaço de carne Ah, mas ela é feia Só que ainda assim Eu ia traçar e tudo Aí elas ficaram escandalizadas Por conta disso Ah, mas você tá exigindo muito E não entrega nada Porra, cara Mas eu nunca disse Que era bonito Eu soltei esse tipo de texto aí Mas em nenhuma parte dele Eu havia falado que era bonito Inclusive, eu próprio me acho feio Certo? A mulegada não levou isso aí em conta Eu acho que mesmo se Eu estampasse ali Boa parte ignoraria Até porque é um macho É um macho que tá falando É um macho que tá Criticando o corpo de outra mulher, né? Então isso aí não pode Então ele tem que ser castigado Ele tem que ser vilipendiado Especialmente as mulheres Que já foram contaminadas Pelo feminismo Fazem esse tipo de coisa Certo? Mas enfim, cara De forma alguma Eu me senti ofendido Isso Eu não fiquei incomodado Só achei esse tipo de situação Bastante curiosa Então, pô, cara Como eu havia falado É uma mulher agindo Como se esperava Não vejo problemas com isso aí Só que tem a questão do ego Tem a questão hipócrita Eu nem iria citar O que é Ah, mas teve um quê De misandria Não, cara Eu acho que não Certo? Apesar de muita mulher Hoje em dia, né? Como eu havia falado Absorver Alguns dogmas Do discurso feminazi, né? Certo? Mas eu acho que no caso Não seria necessariamente Misandria, não Aí você vê que Por outro lado A maior culpada De ter esse tipo De situação aí Foi a Disney, cara É porque não adianta Você colocar uma atriz Para O que Que, digamos assim Seja fora do padrão Para interpretar Alguém que esteja Nos padrões Alguém que É Uma personagem A qual você já conhece Há décadas Ela vai ser criticada É E se for minimamente feia Ela vai ser diminuída Entretanto Eu não estou afirmando aqui Que a atriz Que interpretou A Ariel Negra Seja feia, não Ela é Na minha opinião Ela é bonita, cara Ela é bonita E gostosa Para caramba Ela é bonita E gostosa Para caramba Porém Vai haver Toda sorte de crítica Perante ao seu físico A partir do ponto Em que Ela aceitou Ser escolhida Para interpretar Uma personagem Icônica Conhecida Globalmente E que tem Um físico Completamente diferente Do dela Isso vai rolar Isso vai acontecer Antes dela ter Assinado com a Disney Ela sabia disso E se bobear Esse tipo de coisa Acaba ferrando O que seria Um começo de carreira Dela Ela mal Inaugurou Ela mal começou E já vai sendo Hateada Mas acontece Que ela poderia Simplesmente Ter recusado O papel Sim Ela poderia Ter recusado Certo Mas você acha Que Eu tenho que Começar O que mesmo Com o filme Arrasa quarteirão Você acha Que ela Vai se resguardar É claro Que cada caso É um caso Mas É compreensível Que na maior parte A pessoa Ela acabe aceitando Sacou Aí para encerrar Você faz uma comparação De belezas Entre a Rachel Ziegler E a Gal Gadot Você não acha Que a Gal É muito mais bonita Do que a Ziegler É claro Que é muito mais bonita É isso Eu estou falando De rosto Porque de corpo Ela Não sei se vocês Haviam sacado Mas ela tem um corpo Fora de esquadro Um pouco Desalinhado Ali Certo Mas de rosto Ela é muito bonita É Inclusive A Gal Ela vai interpretar A madrasta Aí você pensa Pô Quando ela estiver Diante do espelho E perguntar Espelho Espelho meu Existe alguma mulher Mais bonita do que eu Espelho vai falar Né Não Não existe Não existe Você É a mais bonita Dentre todas do mundo Porra Acabou o filme Eu soube Eu soube Eu soube Tchau.